Quando eu fujo dos teus olhos A saudade insistir me lembrar De todos os momentos contigo Lembranças que não voltam mais Se existisse um relógio do tempo Pensaria bem antes de amar Não me entregaria fácil em seus braços Só pra não chorar Tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração Agora estou em tuas mãos Feito um refém do seu amor As noites frias sem o seu calor Amor, já não são as mesmas noites Onde vamos chegar Se for pra ir até o fim do mundo Prometeu não me abandonar Você fez quebrar essa jura Deveria ter acreditado E quando eu disse que o tempo Poderia nos afastar Tentei apagar as fotos Tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração Agora estou em tuas mãos Feito um refém do seu amor Feito um refém do seu amor As noites frias sem o seu calor Já não são as mesmas noites Por favor, volte para mim Você roubou o meu frágil coração Agora estou em tuas mãos Feito um refém do seu amor As noites frias sem o seu calor Já não são as mesmas noites Por favor, volte para mim Amor 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 Amém.